Dó, 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 dó dó mórá Dó, dó, dó mórá Dó, dó, dó mórá Sonha rarrete de lutar de larra pra pericola Só que dorada rola Só que dorada rola O te borra já na goila gou atola Só que dorada rola Só que dorada rola Só que dorada rola O te borra O te borra rola 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 rola O te borra rola O te borra rola O te borra rola O te borra rola rola Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe Música 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 Sola, saki da rada hola, saki da rada hola Swaya rata jota da la palata e cola, saki da rada hola